Se é verdade que os pais sempre têm um filho preferido, nessa área de ciência de dados, o meu filho preferido é sem dúvida a clusterização. É o assunto e o tema que eu mais gosto de tratar e é o tema do vídeo de hoje. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de ciência e visualização de dados em saúde que eu estou dando na Unicamp em conjunto com a professora Paula, a professora Letícia e a professora Thais. Eu estou imaginando que você assistiu os vídeos anteriores e agora a gente está em um circuito em que a gente está falando de mineração de dados e aprendizagem de máquina e hoje eu vou falar sobre clusterização hierárquica. Então, retomando sempre aquele pipeline de descoberta de conhecimento que a gente tem trabalhado, a gente está nessa etapa aqui, que é a parte onde a gente descobre padrões e interpreta valores. E hoje a gente vai trabalhar com um conceito especial que é o conceito de cluster. E o que vem a ser um cluster? Tá certo? De uma forma geral, e a gente vai ver que isso muda para cada contexto, é como se eu imaginasse que eu quero organizar os dados em grupos ou em classes, certo? E nesses grupos, nesse agrupamento, eu tenho uma maior similaridade entre os elementos do grupo do que os elementos de grupos diferentes. Então, intergrupos eu tenho baixa similaridade e dentro do grupo eu tenho alta similaridade. E a gente vai entender porque isso é importante em várias áreas. Por exemplo, clustering pode ser muito importante quando eu estou querendo encontrar imagens que são da mesma pessoa ou do mesmo contexto, eu quero agrupá-las, não é? Eu posso fazer um clustering para isso, tá certo? Eu posso, por exemplo, querer tentar ver se eu consigo agrupar as pessoas de acordo com seus hábitos alimentares. E isso pode ser uma... tem um grupo aqui que tem esse hábito, tem esse grupo que tem esse outro hábito, isso é um outro caminho. Clustering é muito usado, por exemplo, na área de textos. Aqui está um trabalho de um aluno meu que ele identificou tópicos dentro de mensagens do Twitter, de discussões do Twitter. e você percebe aqui a nuvem de palavras que cada cluster ou cada grupo que ele foi identificando é uma discussão, pode representar uma espécie de discussão, alguma coisa em torno de um certo assunto. Então, nesse caso, foram clusterizados os hashtags das mensagens, tá certo? E, só que cluster, ele é um conceito subjetivo, tá? A gente vai entender isso. E ele serve como uma ferramenta para análise, mas muitas vezes a gente está agrupando coisas que no mundo real não são exatamente, não são fisicamente ou de uma forma... É um agrupamento, não é? A gente tenta identificar esses grupos que têm características em comum, porque eles podem nos dar algum tipo de informação extra ou conhecimento que vai ser importante, não é? Para analisar ou para tomar decisões em relação a esses grupos aí. Então, aqui está um exemplo do que ele mostra, né? Que você pode clusterizar por critérios diferentes, como o Simpson, a escola, ou homens e mulheres. Então, depende muito, não é? Então, a questão que ele levanta aqui é, existe algum agrupamento natural entre os objetos? Na verdade, os agrupamentos são abstrações que a gente cria de acordo com o que a gente está interessado em analisar. Agora, eu queria colocar vocês dentro do contexto de aprendizagem de máquina, porque se usa bastante aprendizagem de máquina para fazer clustering, não é? Então, a gente tem trabalhado até aqui com aquelas técnicas que são supervisionadas. Eu preciso dar um conjunto de dados, um conjunto de dados rotulado, e aí eu treino, não é? E aí depois eu faço a validação e finalmente o teste. Aqui, a gente não está falando, então, é o supervisionado. Aqui, agora, a gente está interessado no não supervisionado. Então, a gente vai trabalhar com um tipo de aprendizado. Geralmente, o clustering, ele vai ser usado para aprendizado não supervisionado. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não vou dar para a minha máquina nenhum tipo de rótulo de treinamento. Eu vou deixar a própria máquina descobrir no meio dos dados padrões. E muitas vezes, esses padrões que a máquina descobre são coisas que antes eu desconhecia. Eu posso, por exemplo, querer saber assim, Ah, mas será que os indivíduos, eles se agrupam, não é? Eles têm conjuntos de características em comum? Então, é para isso que vai servir esse tipo de técnica. Tá? Quer dizer, então, o clustering é classicamente uma técnica de aprendizagem de máquina não supervisionada. Bom, eu não vou fazer uma revisão completa, como em todas as outras áreas, sobre clustering. Eu vou tratar, neste vídeo, no próximo, de duas técnicas. Eu vou falar sobre o clustering hierárquico e o caminhos, porque elas são populares, mas tem muitas outras técnicas por aí. E, nesse vídeo especificamente, a gente vai falar sobre o hierárquico, certo? E aí, falando sobre o hierárquico, eu posso pensar no clustering em duas abordagens. Ou eu vou fazer ela bottom-up, não é? Eu vou construir o clustering hierárquico de baixo para cima. Ou top-down, não é? Que seria de cima para baixo. Eu vou mostrar aqui o bottom-up, que é o mais popular, não é? Então, eu vou apresentar ele aqui para vocês. Como seria um agrupamento hierárquico bottom-up, certo? Então, antes de... Eu vou inverter a ordem aqui e eu vou tentar trabalhar com vocês, começando do problema. Depois a gente vem para cá, tá certo? Para como o algoritmo funciona, tudo bem? Então, vamos pensar no seguinte problema, tá? Por exemplo, eu tenho o problema da altura e da largura. Ou da altura e do peso. É um problema que eu já tinha apresentado para vocês no Zumbi Survey. Vocês devem se lembrar desse problema, não é? E nesse problema, a gente começa pensando na questão da distância, não é? Que é o seguinte. Quando eu for fazer um clustering, eu vou ter que estabelecer uma certa distância entre os elementos. Como é que eu faço esse distanciamento? Tá? Eu já gravei um vídeo especificamente sobre isso, que você pode rever. Você pode estabelecer a distância entre elementos, imaginando que cada feature é como se fosse uma posição que você plota num espaço, tá? E aí você pode criar uma medida de distância, como por exemplo, essa que vocês estão vendo aí, que é a distância euclidiana, tá? Que também pode ser em espaço tri ou de N dimensões, tá certo? Por exemplo, se eu estivesse falando, se eu quisesse pensar, será que eu consigo agrupar as pessoas em termos de altura e de peso? Será que elas têm características em comum? Então eu posso imaginar que eu ploto as pessoas num gráfico, não é? Onde eu tenho a altura e o peso, a altura e o peso, né? A altura e o peso, a altura e o peso. E eu posso tentar ver se o meu algoritmo, ele tenta agrupar, não é? Aquelas categorias que são mais apropriadas. Então eu vou trabalhar com isso com vocês agora, usando o Orange, tá certo? E pra mostrar isso pra vocês no Orange, a gente vai começar importando aquele arquivo que vocês já conhecem, que é o Zumbi Survey. É um arquivo que a gente tem usado aqui, recorrentemente, né? E que eu vou usar aqui pra vocês, pra gente... Então, o Zumbi Survey, se vocês se lembram, ele tem vários tipos de zumbi, ele tem o gênero masculino e feminino, por exemplo, tem a altura e peso aqui, tá vendo? De cada zumbi. E tem outros fatores que são o exame de sangue, não é? Eu tô interessado especificamente na altura e peso, e eu quero me perguntar se, né, a altura e peso, elas, por exemplo, se existe alguma forma de agrupamento entre a altura e peso, certo? Bom, então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Aqui no Orange, eu vou clicar nessa carga aqui, nessa aba de Unsupervised, que é aqui que estão as ferramentas que a gente vai precisar hoje. E eu vou pegar esse medidor de distância, que é um camaradinha que vai medir distâncias entre elementos que eu quero estudar. Mas pra dizer como ele vai medir a distância, pra ele não usar tudo, como eu quero analisar só a altura e peso, eu vou usar aqui um filtro, que é esse Select Colons, certo? E vou conectar essa saída e dizer pra ele, olha, eu tô interessado especificamente, aqui tem várias coisas que ele deixa meio pré-selecionado porque ele lembra, né? Mas eu vou dizer assim, olha, eu tô interessado na altura e no peso, somente, tá certo? Muito bem. E aí eu vou pedir pra o algoritmo medir as distâncias entre altura e peso de cada tupla, né? Então ele vai colocar isso num espaço e vai medir as distâncias de cada indivíduo, né? E aqui você pode escolher o tipo de distância que você quer, eu não vou entrar em detalhes com isso, mas você pode escolher, tá? Aí eu vou voltar lá pro Unsupervised e vou pedir pra ele usar o Hierarchical Clustering, que eu ainda não expliquei como é que funciona, daqui a pouco a gente vai entender bem como é que ele funciona. Então eu vou injetar esse cara aqui dentro, né? E vou entrar aqui no Hierarchical Clustering e vou dizer que eu quero que ele, daqui a pouco eu explico esse detalhe, eu quero que ele tente agrupar as pessoas em dois grupos, tá? Então, daqui a pouco você vai entender aquela árvore que apareceu ali. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pedir pra ele mostrar um Scatter Plot. E nesse Scatter Plot, eu vou pedir pra fazer o seguinte, olha. Eu vou pedir pra ele colocar altura e peso aqui, né? E vou pedir pra ele tentar colorir pelo que ele chama de cluster, pelos dois grupos que ele identificou, certo? Então, ele identificou automaticamente que tem um grupo ali, né? Em cima e um outro grupo aqui embaixo. Ele criou, achou dois clusters aqui, né? Esses dois agrupamentos que ele acha que tem mais conexão interna e menos conexão entre os grupos. Agora, o que eu vou fazer com vocês é que em paralelo eu vou criar um outro Scatter Plot, certo? Que não passou pelo agrupamento, certo? Então, eu vou pegar um segundo Scatter Plot. Esse segundo Scatter Plot não passou pelo agrupamento. E eu vou pedir pra ele mostrar altura e peso também, certo? Só que dessa vez eu vou pedir pra ele colorir pelo gênero, certo? Masculino e feminino, tá? O que eu vou conseguir observar aqui comparando esses dois aqui, certo? Vocês vão conseguir ver que... E note que no agrupamento que o algoritmo fez à direita, ele não sabia... Ele não sabia o gênero das pessoas, tá certo? Ele não sabia o gênero das pessoas, tá? Não sabia se era masculino ou feminino. E ele tentou fazer um agrupamento levando em conta isso, tá certo? Não, isso não. Levando em conta só a altura e o peso. Esse aqui eu tô colorindo pelo gênero, tá certo? E eu quero que vocês comparem os dois resultados, né? Então, vocês conseguem ver que o meu algoritmo conseguiu detectar que existe um grupo de pessoas que tem alturas e pesos mais parecidos entre elas do que em relacionado com as pessoas do outro grupo. Então, eu tô tentando trabalhar com vocês uma percepção que o cluster, ele vai tentar identificar ou ele vai mostrar, né? Algum padrão que esteja de grupos que estão relacionados, que está escondido por trás dos dados. Tá certo? Note, é muito importante vocês entenderem que não necessariamente os meus clusters, eles estão associados a classes, tá? Nesse exemplo, só pra introduzir a coisa, eu peguei e consegui mostrar que os meus clusters têm uma relação muito forte com o gênero. Mas isso não é necessário. O cluster pode ser uma coisa abstrata, que não tem uma interpretação direta. Agora que vocês entenderam mais ou menos o que está acontecendo, a gente vai entender como é que ele fez esse cluster, tá certo? Então, ele fez ali um cluster aglomerativo, tá? O que que ele fez? Ele seguiu essa sequência aqui, tá certo? Que eu vou mostrar pra vocês, na verdade, visualmente, tá? Então, basicamente, ele fez o seguinte. Primeiro, eu quero que vocês saibam o seguinte. Existem três maneiras, eu posso usar três maneiras de medir as distâncias entre clusters, certo? Eu quero que vocês imaginem ali que esses amarelos pertencem ao que eu estou chamando de um cluster. Os azuis pertencem ao que eu estou chamando de outro cluster. E os vermelhos a um terceiro cluster, tá certo? E aí, eu quero que vocês reflitam comigo o seguinte. É como eu meço uma distância entre os dois, entre os clusters, tá? Uma possibilidade é eu pegar os dois pontos mais próximos dos clusters que eu quero medir a distância. E essa vai ser a distância entre os clusters. Isso é o que a gente chama de menor distância. A outra forma é eu pegar os dois pontos mais distantes do cluster e medir a distância deles. Isso seria a maior distância. E a outra forma é a distância entre os centroides. O que são os centroides? Você imagina que cada ponto do meu cluster tem uma coordenada X e uma coordenada Y. Tudo bem? Imagine que eu pegasse todas as coordenadas X e tirasse a média. E eu pegasse todas as coordenadas Y e tirasse a média. Esse XY, que é a média do X e a média do Y, vão ser o centroide. Então, eu vou pegar o centroide, por exemplo, do amarelo e eu posso medir a distância para o centroide do vermelho. E isso vai me dar a distância entre os clusters, tá certo? Bom, vamos agora ver como é que o cluster hierárquico funciona, tá? Então, basicamente, o que eu quero que vocês imaginem é que todas essas bolinhas aqui são indivíduos. Por exemplo, que eu quero clusterizar, tá? E aqui à esquerda, você tem como se eu plotasse esses indivíduos num gráfico XY. Então, imagina que na horizontal eu tenho o peso e na vertical a altura, ou vice-versa, altura e peso. Então, eu vou plotar, né? E aí vocês conseguem perceber intuitivamente que tem nós que estão mais próximos uns dos outros e uns que estão mais distantes, tá certo? Então, nesse gráfico aqui, eu estou mostrando como os nós se distanciam entre eles. E aqui em cima, eu só vou mostrar como é que eu vou agrupá-los para fazer o hierárquico cluster, tá certo? Bom, então, qual vai ser o primeiro passo? Eu vou pegar os dois nós cuja distância seja a menor, tá certo? Então, por exemplo, vamos considerar que eu entendi que B e C são os dois nós que têm a menor distância entre eles, tá? Então, B e C agora já vão virar um mini cluster, que eu vou chamar de BC. Esse é um cluster, tá? E agora que BC é um cluster, tá? Ele vai entrar na conta de novo, só que ele já não vai mais entrar na conta de distância como um indivíduo. Ele vai entrar como cluster. E aí eu vou ter que usar aquela técnica de escolher se eu quero o centroide, se eu quero a menor, a maior... Vamos considerar que seja o centroide, tá? Então, BC agora vai ser um... Ele é um cluster, mas ele vai se comportar como se fosse mais um indivíduo e eu vou fazer a distância dele pelo centroide. Tá, aí agora eu vou pegar e procurar os próximos dois que são mais próximos. Por exemplo, DE. Eles também vão virar um cluster. Aí eu rodo de novo e procuro quem são os dois mais próximos, tá certo? Aí eu encontrei que o DE, que era um cluster, se eu calculo o centroide, ele é muito mais próximo do F do que se eu comparasse todas as outras distâncias. Então, eu juntei o DE com o F e criei um cluster DEF. Então, os outros desaparecem e agora virou um cluster DEF. O que significa que agora eu vou considerar o centroide desse cara. Agora eu vou novamente rodar e procurar os dois que estão mais próximos. E aí eu cheguei à conclusão que é o BC com o DEF, certo? E aí fiz um clusterzão. E por último, eu gerei um cluster ABCDEF, tá certo? Bom, então esse processo ele funciona assim até que eu consiga encontrar um único cluster que congrega todo mundo, tá? É, aí, é, vejam só, aqui vocês estão vendo, é, quando você faz o Hierarchical Cluster, você tem um diagrama chamado Dendrograma, certo? O que que é o Dendrograma? O Dendrograma, ele vai mostrando os passos do clustering, tá? E você consegue, inclusive, saber em que ordem eles foram clusterizados. Por quê? Porque essa barra vertical aqui, ela representa pra gente a distância... Na vertical, eu tenho a distância entre os caras. Por exemplo, o fato desse entre o E e o F, ele ser bem baixinho, significa que a distância entre o E e o F era menor do que, por exemplo, a distância entre o A e o B, que tem uma barra mais alta. Então, o E e o F, eles foram clusterizados antes, né? Eles foram juntados antes. Depois, na sequência, foi o AB, que você vê pela altura da barra. Depois, o D com o E e o F, tá vendo? Então, você consegue ver. Aí, aqui, olha, você consegue percebê-lo pelo Dendrograma, que a distância entre esse cluster e esse é bem grande, tá? E aí, a gente vai perceber que esse algoritmo, ele pode nos dar indicações de como dividir os grupos, tá? Então, aqui está dois grupos, não é? E vocês estão vendo um Dendrograma. Aí, uma coisa interessante que você pode ver no Dendrograma também, que eu esqueci de falar, peraí, daqui a pouco eu falo. Então, note que esses dois grupos, eles estão bem coesos entre eles e estão bem distantes entre si. E aí, você percebe aqui no Dendrograma, que você tem realmente uma grande distância entre os dois grupos, tá certo? Então, claramente aí, eu deveria fazer dois clusters. Então, o Dendrograma, ele vai me ajudar a tomar essa decisão, que não é uma decisão exata. A pergunta de quantos grupos eu devo formar é sempre um problema em aberto, que eu vou ter que trabalhar ou manualmente, ou com a assistência da máquina, e eu vou discutir isso aqui. O Dendrograma, às vezes, ajuda a gente a encontrar outlier. Vocês estão vendo esse pontinho que está aqui fora? Se eu olhar o Dendrograma, você vai ver que isso vai gerar um carinha sozinho aqui, que pode ser um outlier, tá certo? Que é o cara que pode ser ruído, pode ser alguma coisa nessa direção. Então, agora vamos aplicar isso que a gente aprendeu aqui no contexto do Zumbi Diet, tá certo? Então, o Zumbi Diet, ele vai mostrar hábitos de dieta de zumbis. Ele é inspirado nesse estudo que foi feito aqui, em que eles estudaram hábitos alimentares de pessoas, eu acho que foram estudantes, tá certo? E tentaram ver se eles conseguiam agrupar essas pessoas em perfis de hábitos alimentares. É muito importante vocês entenderem que esse agrupamento, ele é subjetivo, tá certo? As pessoas, elas não conseguem, você não consegue classificar as pessoas e dizer assim, você é da categoria tal, então você só come isso, isso e isso. Não é bem assim, não é? Você pode tentar olhar e dizer assim, será que eu consigo agrupar essas pessoas por hábitos alimentares? E por que eu ia querer fazer isso? Porque eu posso querer associar esse perfil, não é? A diversos outros fatores. Expectativa de vida, ocorrência de doenças, resistência a doenças. Então, eu posso usar esse tipo de informação, não é? Pra fazer esse tipo de estudo. Aqui eles, inclusive, fazem uma coisa interessante. Eles classificaram os hábitos alimentares em categorias, né? Batata, carne vermelha e assim por diante. E eles, então, definiram quatro grupos aqui. E eles mostram que pra cada grupo, por exemplo, esse grupo aqui tem um consumo bem grande de frutas, né? Que ele chama de balancer, né? O cara que balanceia os tipos de comida, né? Esse aqui, ele chama fanático por saúde. Esse aqui é vorais, né? E assim por diante. Note, ele deu nomes, é uma interpretação que ele criou daquele cluster. Mas é muito importante vocês entenderem que as pessoas, elas não têm isso numa etiqueta na cabeça, né? Você, o cluster, e é isso que é bonito do cluster, ele é uma coisa abstrata que você extrai, não é? Do padrão dos dados. Então, aqui a gente vai fazer o ZumbiDiet. E o ZumbiDiet, ele vai ser inspirado nesse problema da clusterização. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que o ZumbiDiet funciona, tá certo? Eu vou começar abrindo aqui, peraí, desculpa, isso aqui é do último. Eu tô com um monte de janela aberta aqui. Deixa eu fechar as minhas janelas. Tá, achei aqui uma janela do... Então, no ZumbiDiet eu vou fazer o seguinte. Eu vou importar, não é? O meu... Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu já mostrei como se cria um cluster. Eu vou pegar ele pronto, tá certo? Porque você já sabe como é que faz. Eu já fiz um com você. Eu vou pegar ele pronto aqui. Então, é a mesma sequência que eu já fiz. Aqui eu tenho o ZumbiDiet, que é o acesso a esse arquivo, não é? Então, vamos ver como é que é esse arquivo por dentro, tá certo? Basicamente, o ZumbiDiet, ele é assim, ó. Ele foi feito uma pesquisa entre zumbis, inclusive na página do GitHub, né? Da disciplina. Eu tenho lá... Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho lá... Lá naquele diretório data, né? RAW, Zumbi RAW. Vocês vão encontrar aqui a descrição do ZumbiDiet Dataset. E aí ele mostra aqui a estrutura, tá certo? Bom, ele tem um conjunto de classes de dieta, certo? Ervas amargas, que são coisas que os zumbis comem, não é? Então, eles pegaram uma série de zumbis. E é claro que isso aqui está simplificado, porque isso é didático. E eles perguntaram, você come... E aí, quando o zumbi come mais do que uma vez por semana aquilo ali, ele coloca um. Se ele não comer nenhuma vez, nem pelo menos uma vez por semana, ele coloca zero. É uma simplificação pra fazer um estudo do perfil dos zumbis. E aí eu classifiquei as alimentações assim, tá certo? Tem sobremesa, batatas, tem uns zumbis que comam umas... uns slugs. Slugs são as... são as... não são os vermes, né? Vermes são worms. Lesmas, né? E comem lesmas e assim por diante. E também tem quantos copos de água os zumbis tomam por dia, em média, e a região onde o zumbi vive, tá certo? Então, nesse meu... nesse meu estudo, né? É... Ah, eu tô olhando aqui. Nesse meu estudo, eu tô vendo o quê? Eu tô vendo aqui, então, pra cada uma das colunas, que é cada um dos hábitos alimentares, eu tenho zero ou um, não é? Se ele consome pelo menos uma vez por semana. Aqui tem o número de copos... média de copos de água por semana, arredondado pra inteiro, e a região onde o zumbi vive, tá certo? Bom, o que que eu fiz aqui? Eu... ah... defino... eu posso definir, não é? É... quais são os... as features que eu quero usar para o cluster. Então, eu usei todos os hábitos alimentares, inclusive quantos copos de água ele toma por semana. Então, ele vai tentar agrupar os zumbis por cada uma dessas características, tá certo? E... ah... o target é... é um cara que ele vai deixar fora, ele não vai usar isso pra achar os clusters, então, a região onde o cara vive não vai influenciar no cluster, são só os hábitos alimentares. Mas depois a gente vai tentar ver se existe uma correlação entre os hábitos alimentares e a região em que ele mora, tá certo? Aí, eu medi as distâncias aqui e eu fiz um Hierárquical Clustering. Aí, aqui, vocês estão vendo aquela estrutura do Hierárquical Clustering e aqui na horizontal o que vocês estão vendo é a distância, não é? Então, vale aquela regra que eu falei, não é? Que quando é muito alto aqui, é bem distante. Quando é mais baixo, é menos distante, não é? Aqui, eu posso escolher a técnica. Aqui, eu estou escolhendo Average, que seria a média. O que que eu anotei? É que ele faz o seguinte. Se você quiser, você pode escolher um dos campos, uma das features, pra ele colocar na ponta aqui, pra você saber quem está participando. Porque cada pontinha dessa é um indivíduo, né? Então, tá. E aí, aqui, eu vou usar a técnica que eu vou escolher como... Porque, assim, ele não tem um princípio. Ele já não sabe quantos grupos ele vai ter, tá certo? Então, eu vou ter que dizer pra ele como é que ele vai medir... Eu vou usar aqui a técnica pra um número de grupos. Eu tenho várias formas. Eu posso manualmente definir os grupos que eu quero. Ou, eu posso usar a altura, né? Então, ele vai definir o número de grupos a partir da altura, tá vendo? Eu defini essa altura aqui, onde está a linha pontilhada. 75%, por exemplo. Aí, ele definiu aqui que vão ser oito grupos. Tá. Ele agrupou. Então... Ah, mas quantos grupos eu tenho? Eu vou mostrar pra vocês que, a depender da escolha dos grupos, você vai ter variações distintas das coisas. Então, por exemplo, se eu deslocar pra cá, ó... Ele vai aumentando o número de grupos. Se eu deslocar pra cá, ele vai diminuindo. Então, por exemplo, aqui, eu tenho cinco grupos, né? Eu posso puxar um pouco mais, porque esse cara me parece ser bastante homogêneo. Então, eu tenho quatro, um, dois, três, quatro grupos. Esses quatro grupos, eles estão me parecendo, na estrutura geral, realmente quatro blocos bem configurados. Tá certo? Então, eu escolhi ter quatro grupos. Eu também poderia colocar aqui quatro. Ia dar o mesmo resultado, né? Então, o que que ele faz aqui? Eu consigo ver aqui, olha... Esse primeiro grupo é, essencialmente, o pessoal do norte. Tá vendo? Esse segundo grupo é o pessoal da costa, da savana, da floresta. Aqui tem o pessoal highlands. Aqui do sul e das montanhas. Então, parece que esses grupos, eles têm conjuntos de hábitos alimentares em comum. E eu posso olhar um pouco esses conjuntos de hábitos alimentares. Então, uma das formas de eu analisar isso, tem várias formas de eu analisar isso, tá? Uma delas é aquele gráfico de radar que você viu lá. Tem uma outra forma que eu posso pedir para fazer um boxplot. Quando eu faço um boxplot, ele, se for categórico, né? Ele vai fazer um pouco diferente. Ele vai me mostrar aqui no boxplot, em cores, quanto tem de cada valor naquele item. Então, aqui na vertical, eu escolho os subgrupos. Eu disse que eu quero subgrupos por cluster. Então, ele vai mostrar cada um dos clusters aqui, né? Que ele criou. E aí, aqui eu escolho um dos atributos. Por exemplo, região. Aí, ele vai falar assim, olha... No cluster 1, a grande maioria é da região 1, né? Que é o norte. Desculpa, região não. Que é do norte. No 2, tem da costa, da floresta e da savana. No 3, a maioria é highlands. No 4, é montanhas e sul. Tá vendo? Legal. Agora, eu posso começar a fazer perguntas do tipo. Carne vermelha. Vamos pegar aqui carne vermelha. Que, na verdade, no caso dos zumbis, é carne verde. Então, você vai perceber que o grupo 1 e o grupo 2, eles consomem bastante carne verde. Os outros dois grupos nem comem, praticamente. Então, é interessante, né? Talvez os outros grupos, será que eles nem comem carne? Eu posso tentar olhar peixe aqui, olha. Aí, vocês vão ver que o grupo 1 e o grupo 2 comem bastante peixe. Os outros dois nem comem. Então, é bem provável, né, que esses grupos, né, eles não tenham consumo, né, de carne. O 3 e o 4, por exemplo. Aí, eu posso pegar alguma coisa. Será que eles comem coisas animais? Por exemplo, ovos. Aí, eu vou ver que o 1, o 2 e o 3 comem ovos. O 4 não come. Então, o que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte. É claro que esses dados, eles estão bem arrumadinhos, porque eu preparei esse conjunto. Geralmente, não é tão arrumadinho, o 0 do grupo 4. Mas, enfim. Vocês estão percebendo, né, que o meu sistema, ele agrupou os zumbis por certas características. E eu consigo, então, analisar certas características desses grupos. É claro que essas características, elas são porque eu escolhi 4 grupos, né. Ah, mas e se eu escolhesse 6 grupos? Então, eu ia perceber que talvez algumas características, elas, né, por exemplo, sei lá, feijão, né, beans. Todo mundo come bastante feijão, né. Tá vendo? Talvez, se eu mexesse no número de grupos, né, aqui, e dissesse, não, eu quero 6 grupos, tá. Vocês estão vendo agora que tem coisas que estavam meio juntas que já estão mais bem separadas, né. E tem um grupinho ali no canto. E aí, o boxplot agora, ele vai ficar diferente, tá vendo? Aqui tem um grupo que come bastante feijão. Então, e aí, aquela história da carne, talvez, ou do peixe, isso agora já fica um pouco diferente também, né, tá vendo? Então, então, você vê que tem grupos que não comem nada, né, nem aparece aqui. Então, opa, não, eu fiz bobagem, não é que nem aparece aqui. É que eu tinha que botar o fiche aqui, tá. Aí você vai ver que tem grupos aqui específicos que comem peixe. Então, você pode mudar o tamanho do grupo e pode mudar a análise, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham conseguido, com isso, entender, né, perceber a importância de trabalhar com agrupamento. É claro que esse é um tema bem amplo, né, e que a gente vai, a gente pode explorar bem mais, né, aqui no, nessa... E eu tô mostrando um tipo específico, que é o tipo do Hierarchical Clustering, tá certo? Isso aqui são as imagens que eu acabei de mostrar, tá certo? Um outro que valeria a pena vocês olharem, tá, que eu tenho até um ensaio gravado, que vocês podem dar uma olhada, é que eu poderia, por exemplo, tentar pegar aqueles exames de sangue dos zumbis, né, no survey, será que eu tenho grupos que têm características comuns, né, nas amostras de sangue? Isso pode ser usado para predizer doenças ou problemas, né, então tem um exercício de clustering muito interessante nessa área, tá certo? Qual é a vantagem, então, no final, dessa técnica hierárquica? Você não precisa especificar antecipadamente o número de clusters, né? Você, com... Essa hierarquia, ela mapeia naturalmente a nossa intuição sobre alguns domínios, né, de conhecimento. Então você consegue perceber, né, e se tá mais ligado, menos ligado. Ela é determinística, significa que o agrupamento vai ser sempre realizado da mesma maneira, né, se você rodar várias vezes. Ele tem vários tipos de forma de você medir distância, é uma técnica lenta, não vou entrar em detalhes disso agora, e os resultados são muito subjetivos, tá certo? Bom, no próximo vídeo a gente vai mostrar o caminhos, tá? Depois, se alguém tiver interessado em mais coisas aqui, a gente tem a página da disciplina, que vocês podem entrar, tá? Que é o Datacy for Health Home, vocês vão ver a página principal da disciplina, e muito obrigado.